Olá, crianças! Tudo bem com vocês? A tia Jace está com muita, muita saudade de todos vocês. E hoje, nossa atividade, ela vai postar numeral na página 29. Olha só, aqui nessa página 29. E nós vamos ver que lá nos Estados Unidos, as crianças gostam muito de colocar essas bolinhas de marshmallow em cima do chocolate quente. Lá elas gostam de tomar muito chocolate quente porque ela é bastante fria, muito fria. Olha só, a tia vai colocar aqui dentro, ó, os lápis e nós vamos contar, tá bom? Antes de começarmos a fazer a nossa atividade, você vai contar aí junto contigo, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco lápis dentro da caixinha da tia Jace. E assim também eles colocam, ó, as bolinhas de marshmallow dentro da xícara com chocolate quente. E o que vocês vão fazer nessa atividade? Vocês vão contar em cada xícara quantas bolinhas de marshmallow eles colocaram. Olha só, a tia Jace vai contar nessa primeira aqui para vocês descobrirem como é que vão fazer nas outras. Contem aí junto com a tia Jace, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Ah, como é que se escreve o número vinte e um? Um, a gente vai precisar do número dois primeiro e depois o número um. Um, vinte e um, aí vocês vão escrever o número vinte e um aqui nesse espacinho branco da xícara. E assim vocês vão fazer com essas outras três xícaras. Ah, lembrando, não esquece de colocar a data e o nome, tá? Beijos e até a próxima aula. Tchau. Tchau.